A Cadillac apresentou nesta quinta-feira o Lyric, seu primeiro veículo totalmente elétrico. Baseado na plataforma Ultium, que será usada por todos os elétricos da marca, o carro terá autonomia de 480 km e estará disponível em várias configurações, com múltiplos níveis de desempenho e autonomia. O sistema de baterias da Ultium é um elemento estrutural da arquitetura do veículo e é integrado de forma a contribuir tanto para a dirigibilidade quanto para a segurança. De acordo com a montadora, o centro de gravidade mais baixo, a distribuição de peso e o motor posicionado na traseira resultam em um veículo que é esportivo e ágil. Por ser um Cadillac, luxo e design não foram deixados de lado. Quando o motorista se aproxima, o carro inicia uma saudação com um show de luzes e prepara a cabine ajustando a posição do assento, espelhos e temperatura. Uma única tela retangular com diagonal de 33 polegadas ocupa quase todo o painel frontal, mostrando informações sobre o carro, a jornada, controles para o sistema de entretenimento e imagens das câmeras externas. O Lyric deve chegar ao mercado em 2022 e, segundo a GM, estará disponível em todos os mercados onde a marca Cadillac tem presença. O preço não foi divulgado. Para saber mais detalhes do veículo, acesse o nosso portal olhardigital.com.br O preço não foi divulgado. Obrigado.